Dia 17 de outubro, era um sábado, aqui nessa rodovia, ali no Zanoli, o Honda Prat veio nesta direção e acabou entrando nessa rodovia. Aqui começa a ser contado um dos casos policiais que há uma semana e meia tomou conta das manchetes dos principais jornais e também sites de todo o nosso estado de Santa Catarina. Rebeca Cantes, a transexual que foi violentamente atacada. A história começa nesse ponto e a partir de agora você viaja comigo para saber exatamente o que aconteceu. O cartão não passou, ele já estava levantando a camiseta e tirando uma faca. Foi quando eu falei, não faça isso, que antes de me vir, as minhas amigas sabem que eu vim ao seu encontro. Antes de me terminar a frase, o amigo dele já me golpeou com uma faca daquelas de chefe de cozinha profissional, que é aquelas grandes. Já me deu... Aqui começa toda uma história que você vai acompanhar comigo. A Rebeca está aqui comigo? Rebeca, foi nesse ponto que começou a história, né? Sim, eu vim com o carro dali, parei aqui, os dois estavam do lado do outro bem aqui nessa graminha, dei ré, entraram no meu carro, o meu cliente na frente, o amigo atrás, fomos em direção. Bom, aqui começa a história? Aqui começa. Aqui você pegou eles? Aqui foi onde eu... Ele insistiu para que você viesse às seis horas da manhã? Aqui, nesse ponto. Ele não, insistiu, ele não queria que eu buscasse ele na casa da mãe dele, que foi onde eu sempre peguei ele. Ele passou aqui. Aqui. Você se perdeu para chegar aqui, não foi fácil? Não, não foi fácil porque a localização que ele me mandou fez eu fazer um trajeto totalmente diferente. Foi por baixo, o dia em sala. Aqui, a hora que você chegou, os dois estavam te esperando nesse local? Do ladinho do outro bem. Você se lembra a roupa deles? O amigo dele estava de bermuda vermelha, se eu não me engano. O Rodinei, eu não lembro a roupa direito, eu lembro mais do amigo dele. Ele estava com uma bermuda vermelha, que era o branquinho loirinho. Bom, você deu ré no carro, os dois subiram? Dei ré, o meu cliente entrou na frente e o amigo dele entrou atrás. Bom, e daqui você acompanha junto comigo o trajeto que a Rebeca fez com esses dois elementos e que ela foi totalmente esfaqueada. Acompanhe. E nós continuamos na mesma rodovia aqui, ó. Nós estamos a mais ou menos a uns 600, 700 metros da onde a Rebeca apanhou os dois elementos. De lá até aqui nesse ponto, ela tentou passar o cartão do rapaz e o cartão deu... não passava. E aí começa a história. Chegando aqui, nesse ponto onde nós estamos aqui, a Rebeca encostou o carro para avisar ele que o cartão não havia passado. Não tinha como pagar a dívida com ela. Bem, quando ela foi encostando aqui, ela encostou exatamente nesse local onde nós estamos. Rebeca, de lá do primeiro ponto até aqui, é mais ou menos uns 700 metros. Sim, foi o prazo da transação da recusada. Quer dizer, você vinha devagar dirigindo o carro e tentando passar o cartão. Sim. Aí a hora que deu a recusada, eu dei certo, encostei aqui mais ou menos. No que eu encostei foi a hora que, antes de me encostar, eu fui já começar a falar, foi quando eu vi que ele já estava levantando a camiseta, tirando uma faca. Então foi nesse ponto aqui que você começou a ser isso aqui, ó. Foi nesse ponto. Inclusive, eu estava com os vidros um pouco ainda abertos. Ele ainda conseguiu fechar até os vidros do carro para abafar o som, que eu comecei a gritar muito alto, pedindo socorro, desesperadamente. E o que me prendia no carro era o cinto, né? Não tinha como eu fugir daquela situação. Então, nesse ponto onde nós estamos, é que os dois começaram a te esfaquear. Sim, foi exatamente nesse ponto. Bom, nesse momento que você começou a ser esfaqueada, ele te tirou da direção do carro e assumiu o volante. Ele colocou um pé para o lado da direção do motorista, que colocou o pé no acelerador, e uma mão ficou para o lado dirigindo e a outra ele estava segurando a faca. Quer dizer, você mesmo sentada no lugar do motorista, não teve o controle de dirigir, ele estava guiando? Ele estava guiando o carro. Eu estava somente virada, encostada de costa para a porta, tentando me defender o quanto dele e o quanto do outro. Você se lembra, mais ou menos, tem como você calcular quantas facadas você já havia levado nesse tempo? Nesse tempo, aqui, nesse lugar aqui, eu acho que eu levei em torno de umas 5 a 6 facadas aqui, parada, até ele assumir o controle. Aí, depois que ele assumiu o controle, continuou as facadas, foi quando, mais para frente, que eu vi que o carro não é uma rua de terra. Aí, eu não lembro certo, foi quando eu estava gritando que eu vi que o carro estava certo, que eu coloquei a mão no volante, virei o carro na rua. E foi quando o meu cliente, o Rudinei, pegou o meu pescoço, me enforcou prensando contra o vidro e mandando eu calar a boca e passar para o banco de trás. Foi na hora que o amigo dele, o Anderson, veio, me deu uma facada, acho que no ouvido ou no olho aqui, não lembro certo, que me deu uma tontura, que eu fiquei fraca na hora, entende, não sei se foi com a mão do Rudinei do meu pescoço e com a facada que me deixou meia fraca, assim, oxigênio, que eu peguei e já estava desistindo, realmente, na hora eu já estava me desistindo da vida. Mas isso foi depois que ele assumiu o volante do trajeto, chegando próximo ao sítio? Sim, próximo ao sítio. Bom, e daqui nós vamos para o próximo ponto. Aqui, nesse exato momento, ela já havia levado cinco facadas. Aqui começa o crime que repercutiu em toda Santa Catarina. A tentativa de homicídio, matrocínio contra a vida da Rebeca. E durante dois quilômetros e meio, nós andamos com a Rebeca e chegamos nesse ponto aqui. Aqui é onde a Rebeca conseguiu sair do carro. Nesse ponto onde nós estamos. Durante dois quilômetros e meio, ela alega que foi esfaqueada pelos dois elementos. E aqui, bem nesse local, às seis e meia da manhã, ela cruza essa porteira aqui, ó. E vem andando comigo, que eu vou te mostrar, até o local onde elas se encontraram, né. Aqui, ó, era uma porteira. Ela, então, abriu aqui o local, a porteira, e entrou aqui quase que engatinhando. Toda esfaqueada, ensanguentada, já praticamente sem forças, né. E aqui, então, a Rebeca se encostou, né. Nesse local aqui, ó. Nesse poste, aonde eu estou chegando agora aqui, ó. Foi que a Rebeca chegou e se encostou. Do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Ela se encostou e começou a gritar, a pedir socorro. Pedindo socorro, pedindo socorro, pedindo socorro. Bem, ela ficou aqui durante alguns minutos. O pessoal da casa, é aquela casa ali, ó. Aquela casa branca ali, que você está vendo, né. Ali, a família, então, saiu para vir socorrer a Rebeca, né. Nesse exato momento, quando a família saiu para vir socorrer a Rebeca, ela já estava sentada aqui, praticamente sem forças, né. Aqui foi aonde tudo terminou. Foi aqui que foi chamado o socorro, para que ela pudesse ser atendida. Foi nesse local que você está vendo aqui, que a família salvou a Rebeca. Aqui, para que você tenha ideia, né. Só para que você tenha ideia aqui. Vem cá comigo um pouco aqui, ó. Vem cá comigo aqui, ó. Ainda aqui tem resquícios ainda do atendimento da Rebeca aqui, ó. Aqui que ela foi atendida pelo corpo de bombeiros, né. Que você foi atendida. Rebeca, vem cá um pouquinho, vê se tu consegue vir aqui. Você e a Simone, que ajudou, é da família. Eu estou vendo que aqui foi o local que você chegou, ensanguentado, né. Você chegou ensanguentado aqui, ficou um tempo de pé e depois acabou sentando aqui. Até tem aqui ainda atadura e coisa aí que eles usaram aí no socorro. Bom, depois eu falo com a Rebeca. Simone, quando vocês seis horas, seis e meia da manhã viram essa cena, como é que vocês reagiram? Ah, a gente ficou amedrontado, né. Uma pessoa pedindo socorro, socorro de manhã cedo. Aí a primeira coisa que a gente foi fazer foi abrir a porta. Daí o meu marido perguntou para ela o que estava acontecendo, o que aconteceu. Porque ela estava toda ensanguentada. Daí ela disse que tinha sido assaltada e esfaqueada, né. Daí a gente pegou, viemos, chamamos o corpo de bombeiro e a polícia. E a polícia. Bom, a primeira impressão quando você viu, porque mal acordou, já viu uma cena dessa. Como é que foi? Não sei te dizer, foi horrível ver uma pessoa desse jeito, né. E como o ser humano é capaz de fazer, né, como uma outra pessoa. E a gente veio, socorremos, não queria saber o que aconteceu, o que era, o que não era. E socorremos e graças a Deus veio a tempo e conseguiram salvar ainda ela, né. Como é que está hoje, depois de uma semana e meia? A imagem ainda continua? Continua. Continua. Às vezes a gente abre a janela e parece que a cena está ali ainda. Não conseguiu ainda tirar da cabeça? Não, não. Bom, essa é a Simone que socorreu ela e a família. E aí é por Deus, né. Passar por, que passou por mais de 30 facadas e conseguir chegar aqui. Rebeca, qual é a lembrança que te traz agora aqui nesse exato momento, o teu sentimento? Meu sentimento, como é que eu posso dizer? Em falar dos dois, tá preso? Em questão de mim. Em questão de mim, estou começando a recomeçar a minha vida. Graças a Deus, tive muito apoio das pessoas. Agradeço muito que se não fosse o apoio das pessoas, da imprensa que eu tive também, não teria dado conta. Vou ser bem franca, poderia ter me afundado numa tristeza muito. Mas, estou me recuperando, graças a Deus, com muita força. E a minha vontade de viver é maior, maior ainda do que aquele dia. E a partir de hoje, eu vou lutar mais e vou ajudar muitas pessoas ainda. Porque se as pessoas me ajudaram e me apoiaram, agora é a minha vez de apoiar elas e ajudar elas quem precisar. Bom, e nós terminamos essa matéria de uma forma diferente. O que começou sendo horror, sendo um caso de polícia e um caso que ficou registrado em toda a imprensa do sul de Santa Catarina e do estado de Santa Catarina, nós terminamos essa matéria com esse abraço entre o reencontro da vítima e a pessoa que a socorreu. Foi aqui, nesse exato momento, que ela renasceu. Amigos, pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Amigos, pra sempre, para sempre, amigos sim, se Deus quiser.